Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falarei sobre as razões por detrás do início da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra vista como uma das mais evitáveis da história. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição e as suas curtidas nos vídeos são muito importantes para o nosso crescimento. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, em novembro de 1918, os vencedores jogaram para cima da Alemanha, todas as culpas por aquele sangrento conflito. É verdade que no início do século 20, o Kaiser Wilhelm II, tinha iniciado um amplo programa de construção militar, principalmente na sua marinha. Já que ele tinha o firme objetivo de transformar a Alemanha, numa grande potência colonial, tal como a França e o Reino Unido. Esse aparelhamento militar alemão, principalmente no âmbito naval, levou o Reino Unido a acelerar também as suas construções navais. O que também estimulou os franceses a fazerem o mesmo, resultando numa louca e desenfreada corrida armamentista em toda a Europa. Em 1914, o continente europeu era um autêntico barril de pólvora, e bastou uma pequena faísca numa questão regional na Sérvia, para que tivesse início um conflito que rapidamente se espalhou por todo o globo. E no final, como referi, todas as culpas foram jogadas para as costas da Alemanha, que teve de arcar com pesadas indenizações financeiras. Além também de ter sido obrigada a dissolver o seu exército, e permitir a presença de militares estrangeiros em seu território, o que representou uma grande e terrível humilhação para os alemães. E por isso, no final dos anos 10 e no início dos anos 20, a Alemanha era um país devastado e humilhado, governado por políticos completamente vendidos aos interesses dos vencedores. O desemprego era altíssimo, a economia estava em frangalhos, com o país sendo obrigado a pagar indenizações de guerra gigantescas, e isso tudo fez crescer na população uma grande revolta e um desejo de mudança. Todos nós sabemos que é em momentos assim, de grande desgosto e desespero, que o povo começa a procurar alternativas de governação, o que resultou no surgimento de muitos movimentos extremistas na Alemanha daquele período. Comunistas, fascistas, anarquistas, todos eles misturados no amálgama alimentado pelo desejo de revolta e vingança. E foi nesse ambiente de total efervescência, que em 1919, Anton Drexler criou o Partido dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla em alemão era DAP. Nessa época, Adolf Hitler, desempregado e sem qualquer tipo de formação acadêmica, foi recrutado pelo exército para espionar o DAP. Mas rapidamente se identificou com as ideias anticomunistas, antissemitas e pangermânicas de Drexler. Hitler juntou-se ao DAP em 1919, e em 1920, após uma grande reformulação interna, o partido passou a chamar-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou NSDAP em alemão. Em 1921, depois de uma dura guerra interna pelo poder, o fundador Anton Drexler foi expulso da liderança por Hitler, que assumiu seu comando em julho de 1921. Nos anos 20, a crise econômica e social na Alemanha aprofundou-se ainda mais, atraindo cada vez mais apoiantes a proposta extremista de Hitler. Após uma tentativa frustrada de golpe de estado em 1923, conhecida como o golpe da cervejaria, o partido nazista seria reestruturado e relançado em 1925. E dessa vez, com ainda mais força. Nessa época, toda a região industrial do Ruhr, a mais importante da Alemanha em termos econômicos, tinha sido ocupada por tropas francesas, por conta de uma interrupção do pagamento das indenizações por parte do governo alemão, que alegava completa falência. Isso aumentou ainda mais a ira e a revolta do povo alemão, que via na chamada República de Weimar, um governo fantoche nas mãos das potências vencedoras. E por isso, procuravam em partidos extremistas como o de Hitler, uma solução para os seus problemas. Na segunda metade da década de 20, o partido nazista, prometendo a solução para todos os problemas alemães, cresceu de forma exponencial. Nessa época, para cimentar ainda mais o seu poder, Hitler atacava fisicamente os seus adversários políticos, através das SA, o braço armado do partido. Cuja missão, além de proteger os líderes nazistas, era também de perseguir e atacar outros movimentos políticos alemães, principalmente os comunistas. E foi assim que no início dos anos 30, só restava praticamente o partido nazista, como uma alternativa extremista para a República de Weimar. O partido comunista ainda existia, mas graças a atuação violenta das SA, vinha perdendo partidários de dia para dia. E nas eleições alemãs para o hashtag de julho de 1932, o partido nazista alcançou o maior número de assentos, transformando-se no partido com a maior representatividade no congresso. O que levaria Hitler a ser indicado para o cargo de chanceler em janeiro de 1933, uma espécie de primeiro-ministro. E hierarquicamente abaixo do presidente, cujo cargo nessa época era exercida por Paul von Hindenburg, um herói alemão da primeira guerra mundial. Mas quando Hindenburg morreu em agosto de 1934, Hitler assumiu para si próprio o cargo de presidente, criando a figura de Führer, ou líder em alemão. Consolidando assim, a ditadura nazista naquele país. Sem as amarras de um presidente que ele via como reacionário, e com todos os partidos políticos alemães abolidos, Hitler tinha a carta branca para colocar em prática todos os seus planos. O tratado de Versalhes, que mantinha a Alemanha subjugada pelos vencedores, começou a ser rasgado aos poucos. Primeiro, a Alemanha remilitarizou a Renânia em março de 1936, uma região na fronteira franco-germana, que pelo tratado, deveria permanecer desmilitarizada. Depois, Hitler começou a rearmar o país, primeiro, ultrapassando a cota de 100 mil militares, como estava estipulado no tratado. E depois, começando a construir aviões, submarinos, veículos e blindados, mas sempre de forma muito discreta, para não atrair a ira das outras potências. Em 1938, quatro anos após assumir a ditadura na Alemanha, Hitler já tinha a sua disposição um exército bastante amplo e moderno. Com muitas armas sendo testadas na guerra civil espanhola, principalmente os seus novos caças e bombardeiros. E nesse ano, sentindo-se confiante, Hitler avançou em direção a Áustria, o seu país natal. E alegando tratar-se de uma união entre alemães, anexou o país em março de 1938. O Reino Unido e a França protestaram, mas no final, aceitaram a anexação. No final desse ano, Hitler, entusiasmado pela anexação austríaca, voltou as suas atenções para a Tchecoslováquia. Mais especificamente para os Sudetos, uma região na fronteira com a Alemanha. Nessa região, viviam muitos alemães e Hitler, alegando o desejo de trazer para a Alemanha, todos os alemães que viviam nos países vizinhos. Pressionou a Tchecoslováquia, chegando mesmo a ameaçá-la com a guerra. Foi organizada uma grande conferência, envolvendo a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e a França. E no dia 30 de setembro de 1938, os britânicos e os franceses, alegando querer apaziguar Hitler e conter a sua fome expansionista. Aceitaram a anexação dos Sudetos Checos por tropas alemãs, no chamado Acordo de Munique. Nesse acordo, Hitler se comprometia por escrito, a nunca mais pressionar ou influenciar qualquer outro país vizinho em busca de ganhos territoriais. Chamberlain chegou mesmo a dizer que com esse papel, a paz estava garantida na Europa por no mínimo uma geração inteira. Mas apenas seis meses depois, Hitler voltou novamente a carga contra a Tchecoslováquia. E dessa vez, não satisfeito apenas com os Sudetos, exigiu a metade ocidental do país, invadindo e anexando o pequeno estado checo em março de 1939. A França e o Reino Unido gritaram, protestaram e acusaram Hitler de não cumprir com as suas palavras. Mas no final, aceitaram mais essa invasão alemã. Isso fazia parte de uma política que ficaria conhecida como a política do apaziguamento. Com o Reino Unido e a França, fazendo as vontades de Hitler para não irritá-lo, ao ponto de iniciar uma nova e sangrenta guerra na Europa. Mas essa política teve justamente o efeito contrário, pois fez crescer em Hitler a certeza de que as potências ocidentais eram fracas. Se eles não tinham feito nada quando a Alemanha remilitarizou a Renânia em março de 1936. Se não tinham feito nada quando a Alemanha anexou a Áustria em março de 1938. Se não tinham feito nada quando a Alemanha exigiu e anexou os sudetos tchecos em setembro de 1938. E se não tinham feito nada quando a Alemanha pura e simplesmente avançou com seus blindados e soldados pela Tchecoslováquia. Anexando toda a metade ocidental do país. Hitler sabia que não fariam nada também pela Polônia. O objetivo de Hitler sempre foi a expansão territorial alemã pelo leste europeu. O chamado Lebensraum, ou espaço vital em alemão. Para Hitler, o leste europeu, principalmente a União Soviética, era povoado por uma mistura de judeus bolcheviques. Que pura e simplesmente não mereciam aquelas terras. E por isso, Hitler encarava como uma espécie de missão divina. Liderar o povo alemão em direção àquelas terras para conquistá-las. Mas para chegar lá, Hitler precisava passar pela Polônia. Um estado que apesar de contar com mais de 900 anos de história. Era visto pelos alemães como uma espécie de filho bastardo do tratado de Versalhes. 150 anos antes da primeira guerra mundial. A Polônia tinha sido atacada e desmembrada pelos seus vizinhos. O que incluía a Prússia, que no século 19 se transformaria na Alemanha. Mas depois do fim da primeira guerra mundial. As potências vencedoras ressuscitaram o estado polonês. Que como referi, tinha existido como um estado autônomo por muitos e muitos séculos. Mas os alemães, ignorando esse fato histórico básico. Encaravam a Polônia como uma criação artificial do tratado de Versalhes. E além disso, o território polonês dividia em dois o território alemão. Isolando a Prússia oriental do resto do país. Algo que só servia para aumentar ainda mais a ira alemã contra a Polônia. Essa divisão ocorria a volta da cidade de Danzig. Criando uma espécie de corredor que dava a Polônia acesso ao mar báltico. E Hitler, alegando querer de volta a Danzig. E uma ligação direta com a Prússia oriental. Começou a pressionar a Polônia em 1939. Exigindo a devolução desse território. A Polônia, como é óbvio, não aceitou as ameaças alemãs. Apressando-se em fazer acordos militares de ajuda mútua com o Reino Unido e a França. Numa tentativa de persuadir a Alemanha a não atacar. Mas Hitler, que sabia que o Reino Unido e a França tinham um acordo parecido com a Tchecoslováquia. E que mesmo assim não foram para a guerra em março de 1939. Sabia que também não iriam para a guerra por causa da Polônia. E isso fez crescer em Hitler uma grande dose de confiança. Levando-o a fazer ameaças cada vez mais violentas. O Reino Unido e a França tentaram fazer um acordo com Stalin. Pois assim, se a Alemanha atacasse a Polônia. Os três poderiam contra-atacar a Alemanha a partir de duas frentes diferentes. Mas os soviéticos e os poloneses não se acertavam com relação aos detalhes desse acordo. E Hitler, aproveitando-se desse impasse. Adiantou-se e fez ele próprio um acordo com os soviéticos. Hitler, que tinha jurado destruir o bolchevismo soviético. Tinha feito um acordo militar com Stalin. Garantindo a União Soviética a metade oriental da Polônia. Desde que os soviéticos não atacassem as tropas alemãs. Stalin rapidamente aceitou a proposta. E no final de agosto de 1939. Hitler, confiando em que os britânicos e os franceses fariam com a Polônia. O que tinham feito com a Renânia, com a Áustria e com a Tchecoslováquia. Deu a ordem final para a invasão da Polônia. Que começaria efetivamente no dia 1º de setembro de 1939. Os britânicos e os franceses, cansados e completamente fartos das mentiras e artimanhas de Hitler. Deram um ultimato nesse mesmo dia. Dando a Alemanha 48 horas para sair do território polonês. Mas no dia 3 de setembro de 1939. Com os alemães ignorando o ultimato. O Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Dando assim início a uma guerra estupidamente devastadora. E que arrasaria com grande parte do mundo nos 6 anos seguintes. Se as potências vencedoras não tivessem jogado todas as culpas sobre a Alemanha em 1918. Cobrando daquele país pesadas indenizações. Gerando raiva, rancor e um firme desejo de vingança por parte daquele povo. Movimentos extremistas como o de Hitler não teriam surgido. E mesmo se tivessem surgido, se os aliados tivessem agido de forma firme na Alemanha. Ou na Áustria, ou na Tchecoslováquia. Imaginem só quanta dor e sofrimento não teria sido evitado. A maior e mais calamitosa guerra de toda a história da humanidade. E ao mesmo tempo, uma das mais evitáveis de todas. Música 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 Música